Som, som, som Ó, consegui abrir uma live, chupa Iniciei minha live, abestados Agora eu vou abrir aqui, ó Vou jogar no PS4, de boas De boas na Lagoas, deixa eu ver aqui, ó Já vou iniciar aqui o bagulho, ó 3 likes Vai vendo Agora eu já volto aí, galera Rapaziada, salve aí, mano, para o Japa Salve para o Henrique, salve para o Kevin, salve para a Lê Salve para o Japa, galera, deixa eu só arrumar aqui Porque eu nem sabia que ia dar certo para eu iniciar Minha live, mas graças a Deus nós conseguimos Então bora fazer uma live aqui, suprema Geral, já vem comentando aí, hashtag 500 likes Galera, bora todo mundo aí subir Hashtag 500 likes Eu vou preparar aqui as músicas de fundo aqui rapidamente, ó Vamos lá, deixa eu arrumar aqui tudo direitinho Para vocês, pronto, eu estou arrumando aqui Todo mundo aí, hashtag 500 likes Espera aí que eu vou mandar um salve Se eu estou arrumando aqui, ó Cadê, 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 cadê Não, você tem que aparecer aqui Captura a música Aí, pronto, agora deixa eu baixar aqui o volume Deixa eu abaixar o pouquinho o volume Aí, aqui, ó Tem que ser no 3 ou 4 Aí, 4, ok, pronto Bora lá, galera, hashtag 500 likes Todo mundo aí recebe 500 likes Bora bater 500 likes antes dos 20 minutos, galera Não bora deixar a edição morrer, não Um salve aí para o Juan Salve aí para os meus gamers Tamo junto o Victor Oz Tamo junto a Isabela e Fonseca A Isabela tá sempre aqui, ó A Isabela não é tirando no Facebook Deixa eu deixar ela aqui De moda Um salve aí para o slider Salve para o Brian Porra, tem que abaixar seu volume A gente tá muito alto, velho É, no 2, no 2 No 2, vem aqui assim, ó É, assim Isso Até no 1 1, 1 Ok, pronto Deixa eu ver É isso aí, o volume tá bom, né, galera? Qualquer coisa, vamos falando aí, ó Um salve para o fã do Jolari Tamo junto aí Deixa eu simplesmente colocar meus comentários Pra aparecer aqui, família Rapidamente Aqui, pronto Já estou vendo tudo Certo E agora, bora lá Direto Para os nossos Salves aí Pra vocês aí, galera Deixa eu entrar logo no online aqui, ó Um salve aí para os meus gamers Tamo junto o Kizuward Tamo junto o Marcos Tavares Galera, geral vem colar aí com a gente Bora começar nossa live agora, ok? Vou criar uma sessão de comando privada aqui, certo? Salve aí para o Victor Oz Tamo junto o Andrei Salve para o Leandro Salve para o Vinicius Para o Quaze Para o Bruno Salve para o Kawan Salve para o Victor A Ana Green Tamo junto a Lara Salve minha princesa Lara Salve aí para o João Para o Victor Para o Victor Oz O Naruto Lenda do Funk Salve para o Slender Salve para o Loki Salve para o Quaze É, os melhores dribles Tamo junto aí o Japa Salve para o Victor Salve aí para o Robert Tamo junto aí, ó É, o mano Deixa eu ver quem mais aí, ó Naruto Salve para os melhores dribles Tamo junto o Hugo Salve aí para o Renan Salve aí para o Wendel Tamo junto aí, ó Deixa eu ver mais quem O Guilherme Salve aí para o Isaac Galera, bora bater 500 likes aí Antes dos 20 minutos, hein Não bora perder nossa tradição Nós já estamos em 2 minutos de like aí De live E já temos 141 likes Então todo mundo aí Ressegue 500 likes, galera Quem quiser ganhar salve Ressegue 500 likes Tem que comentar, ok Bom, já vou chamar a galera Do comando aqui para a nossa sessão Rapidamente, beleza Bora chamar aqui todo mundo Aqui para a nossa sessão Lembrando Que quem não for inscrito No nosso canal Vai se inscrevendo Vai comentando aí Hashtag mais um aí, ok Que é para a gente saber Que você se inscreveu E está mandando um salve aqui Para vocês em live Deixa eu só clicar aqui Colocar aqui o meu canalzinho Para ver quem é que está se inscrevendo E eu vou mandando um salve Para quem for se inscrevendo aí, ok Ó No momento já estamos com 49.210 inscritos, família Mano, está quase, hein, galera Ressegue 500 likes ali O José Vinícius comentou O Henrique também comentou O Jefim também comentou O Marcel também comentou O Igor Salve para o Cauã Que comentou também O fã do Jorali Tamo junto O José Vinícius Vinícius Mendonça O Rian João Paulo Salve para o Clayton Salve para o moleque da RPG Que comentou Ressegue mais 500 likes aí, ó Salve aí para o Jefim Mais um inscrito Salve, Jefim Salve para o Raul Diniz Tamo junto, Bernas Tamo junto aí O Matheus que comentou Ressegue 500 likes O Jean comentou também Ressegue 500 likes Bora todo mundo, galera Bora bater 200 logo aí, ó Vamos 200 rapidamente, beleza? Vou chamar aqui a galera Para a sessão Rapidinho E galera Música de fundo está de boa aí O meu áudio também está de boa Comenta alguma coisa aí Porque hoje Minha internet estava crítica, hein, família Só estou chegando aqui Rapidox Um salve aí para o Reynan Salve aí para o Irineu Salve aí para o Frois BR que comentou Ressegue 500 likes Tamo junto aí também Um Bruno do Grau Um salve aí também Para a Lê Gamefone Olha aí, Lê Hoje eu abri a live no PS4 aqui, hein Amanhã tem que ser no PC, família Minha internet está bichada Então eu não consegui abrir live no PC hoje, ok? Um salve aí para o Mano Pedro Salve para o Hulk Salve aí para o Cauã Salve para o Lijo Doge Tamo junto, Doge Deixa eu chamar mais a galera aqui Ó, o Léo Turbo aqui Vou convidar todo mundo para a sessão, ok? O Hulkito Tamo junto, o canal aí A Lenda A Lara está aí Mais uma vez aí, Lara Eu vou te chamar para cá, Lara Para você vir apresentar aqui comigo, tá, bebê? Espera aí Deixa eu chamar a minha Larinha Rapidinho, família Bora lá Bora esperar a galera entrar aqui na sessão E já vou continuar mandando salve Para quem for comentando Ressegue 500 likes, hein, galera? Temos que continuar batendo 500 likes aí Antes dos 20 minutos Para não dar B.O., mano Deixa eu chamar aqui, ó Deixa eu colocar aqui Para pegar meu Skype Updocs Aqui, certo Pronto Vamos agora aqui Deixa eu ver aqui Lara Lara, Lara, Lara Bora ver, bora ver Atende, Lara, atende Deixa eu ver Atendeu já? Tão rápido Oi, Lara Espera aí Espera aí Que a galera não está te escutando, eu acho Porra Uai Do nada Travou a live Ah, eu já sei Porque eu coloquei aqui Ah, mano Aí voltou Pronto, galera Voltamos Foi rapidinho que deu essa travada aí, ok? Simplesmente foi porque Eu coloquei aqui no Skype Tive que ajustar o áudio Certo, família? Um salve aí para o fã do Jorali Tamo junto aí para a Slime Play Salve para o Bad Games É só apertar F5, galera Todo mundo comenta F5 aí, ó Sou novo sub Salve para o Marques Ferreira Tamo junto, Marques Ferreira É nóis, brother Tamo junto aí também O Matheus Salve aí para o mano Fã do Jorali Tamo junto Salve para o Cleiton Salve para o Kidward Salve a Junta aí Também para Tamo junto Novinho Play Salve aí, galera Pronto Já chamei aqui uns amigos Deixa eu chamar aqui meu carro, mano Eu quero Quero meu Quero meu traje de mamute É, estilos Deixa eu ver aqui Meus trajes Cadê meu traje de mamute? Aqui Juregue O nome do meu traje é Juregue Bora lá Deixa eu Deixa eu chamar aqui meu carro agora Para a galera pegar aqui, né, véi? Só bora, família Tenho 200 pessoas assistindo E bora recebe 500 likes, hein, família Faltam quantos likes? Temos em 6 minutos de live Certo 6 minutos de live E faltam aí apenas Deixa eu chamar aqui Qual carro eu vou chamar, mano Deixa eu chamar aqui o meu Cadê? Cadê meu carro dos novos? Quero meu carro dos novos Porra Pajudão Cadê? Cadê? Cadê o Dani? Ah, tem que eu chamar aqui dos bagulho aqui, né Ok, vou chamar meu carro Pera aí, pera aí Vou chamar o meu veículo do galpão É o Volt Ramp Volt Bora lá Ó Um salve aí para o Anderson Salve para o Vitinho Salve para o Novinho Play Salve para o Mr. Cook Colocou recebe 500 likes O Quaze também colocou recebe 500 likes O João Gabriel Mais um subscrito Bem-vindo aí, João Gabriel É nós, estamos juntos, parceiro Salve para a Lala Gamers Estamos juntos aí 500 likes Bora que bora Vem que vem, família Estamos já aí com 241 likes E apenas Estamos aí com 7 minutos de live, hein Bora bater, galera Bora bater nossas metas Cadê meu carro? Tá ali Meu carro tá ali, ó Vem, vem, vem Vem, vem Aproveita aqui que eu vou pegar meu carro Tizão A mulherzinha passando aqui, ó Toda rebolando Vai tomar um lapadão Toma Mamute é que manda Vai vendo Mamute que é pica, cuzão Sai, sai do meu carro Sai do meu carro Sai do meu carro Sai do meu carro Vou voar nessa porra aqui agora Bora dar uma voada com esse carro aqui, família Salve para o Gabriel Para a Mari Padilha Tamo junto, Raíssa Tamo junto, Gabriel Colocou recebe 500 likes ali Gabriel Felipe E o João Gamer Também colocou recebe 500 likes Galera, falta só 140 agora, hein, família 140 likes Bora lá pro nosso local de encontro, né Que a galera sabe onde é que é Lá atrás do nosso prédio do Eclipse Calada, Laro O que que foi? Nada Caladinha aí Tá falando nada? Tô nada O que que aconteceu? O que que aconteceu? Fala pra mim Nada Quem te bateu? Tá suave Tá suave, né Sei Respeita Sei, sei Tá falando só porque o respeito é bonitinho, né É isso que tá falando Ó, bora lá, família O Gerando Furdunço Salve aí para o Gerando Furdunço Galera, quem compartilha essa live no Facebook Vai ter salve garantido daqui a pouco, hein Eu vou já já fazer a publicação lá, mano Porque o YouTube, ele deu uma Ele deu uma travada Por assim dizer em nós, galera Deu uma travadinha em nós A gente tava indo bem E ele falou Vai bem não Vai ficar travada aí de novo Aí a gente tá lascado de novo aqui, né, galera Galera, o comando está na descrição, ok É só solicitarem aí para entrar, mano É o último da descrição, galera Lembrando que o primeiro comando é o do PC, beleza Solicito ir lá no último Deixa eu só entrar aqui Sai, sai, tio FUSÃO Olha, esse carro aqui é muito pica, moleque Sai daí, tio Sai daí, que mano que sou eu agora Bora marcar o nosso local de encontro Para a gente mandar um salve ali para a galera E a galera vem aí Para ver quem são os novatos do canal Para ver também quem é que está comentando Hashtag 500 likes Bora saber agora, ó Bora, família Estacionei meu carro aqui Certo Estamos aqui já Bora esperar a galera se reunir todo mundo Ó Vou mandar um salve para quem colocar Hashtag 500 likes Galera, faltam 170 likes aí, família E faltam 10 minutos Beleza, a gente vai conseguir, galera Ou não Não, falta 230 likes Nossa, que conta que eu estou fazendo, hein 230 likes, família Em 10 minutos Será que nós vamos conseguir, família? Geral E deixando agora Hashtag 500 likes Todo mundo puxando Galera, é assim, ó Comenta em Hashtag 500 likes Mas quem já deixou o like Beleza, galera Quem já deixou o like Comenta Hashtag like Bora ver quantas pessoas já deixaram o like Que é para mandar um salve Para quem já deixou, mano Quem ainda não deixou Deixa o like aí E comenta aí Hashtag like Para a gente iniciar a nossa live daquele jeito Tá ligado, né Então, bora lá Olha os bonequinhos Olha os bonequinhos Olha aqui, tia do meu carro Tá doida Olha lá Ai, pera aí, pera aí O cara ficou putão Vou pegar Vou dar uma bolada de neve na tua cabeça, tio Vai vendo Tá brincando comigo, tia Zona? Não, é esse aqui, ó Porra, errei Porra, errei de novo Toma Mano Toma, vadia Ai, pera, pera Ah, mano Esse cara tem vida Vida infinita Por que que ele me acerta Ou não acerta ele nunca? Olha lá Meu boneco também Parece uma porra Mandando bolinha de neve Toma Ai Pega Sai, sai, sai Pera aí, pera aí Vou mandar um salve aí, ó Um salve para a Ellen Salve para o Yuri Salve para o Marcos Para o Hulkito Para o Enzo Salve para o Anderson Salve para o Hugo Martins Comentou o Reset 500 strikes ali, ó Agora falta 198, hein, família Salve para o Gabriel Salve para o João Vitor Salve para o Anthony Salve para o João Pedro O Mr. Black Baby Tamo junto O Gerando Furduncio O Marcos Ferreira Tamo junto O Hugo Martins Tamo junto O Soberano Salve para o Crazy Crash Tamo junto O João Vitor O Hulkito O Anderson Console Game Salve aí para o Gamezuca O Gamezuca ali, ó Lara, namora comigo O cara ali, ó O meu nome Vai vendo Salve para o GTA Salve para a Raíssa Para o Yuri Para o João Gabriel Salve para o Quaze Para o Victor Para o Relaxa O Robert O Robert O 50 Tamo junto O 90 Mari Padilha Tamo junto O Gabriel Sarah Games Tamo junto Todo mundo E família Bora só chegando No bagulho aqui E bora deixando Um like, família Ó Ixi, hoje eu acho Que tá molhado, hein, família Eu acho que hoje tá molhado, hein Falta 8 minutos aí E falta 189 likes Será que a gente vai conseguir 189 likes aí? Bora lá Deixa eu voltar pro meu apartamento Que o nego me matou já, né, mano O nego é foda, tio O nego é foda Vai vendo Salve aí para o Senhor Épico Porra, véi Zucca Eu sou o Zucinha Hashtag 500 likes Aí sim, vai vendo E família Quem for novato aí no canal Quem for se inscrevendo Vai comentando aí Mais um sub Mais um sub Que é pra gente mandar um salve Pra vocês também, ok? Ó Deixa eu pegar meu carro, mano Vou pegar meu carro aqui Pra gente fazer os bagulhos Ah, tem que comer por aqui, né Tem, tem que comer por aqui Vou por aqui mesmo Pegar meu carro Senão a galera tá foda, mano Vai, vai, vai Aí Certo Pulei Vamos lá, família Vamos lá Ai, caralho Porra Tomei um esculacho aqui Vai vendo Vai daqui, tiozão Galera Todo mundo recebeu notificação Do meu canal Ou teve alguém que não recebeu E veio pelo YouTube mesmo Porque tava passando Comenta aí quem recebeu notificação, véi E quem ainda não clicou no sininho Comenta ou recebe sininho Bora lá Deixa eu dar uma passarela no meu carro Ali, véi Que o bagulho hoje tá complicado De madrugueixo é complicado Aí, pronto Deixa eu passar aqui Boa, cuzão Eita, cuzão Porra Ninguém me pega também com esse carro aqui Vai vendo Ai, pera Pegaram Vai, 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 vai Mano Nós vamos ter que fazer um ritual hoje Pra essa neve sair, galera Porque eu já tô enjoado com essa neve Mano, vai vendo Vou na Los Santos ali Rapidogs ali Consertar meu carro Deixa eu ver se já tá todo mundo aqui na seção Vou convidar mais algumas pessoas aqui Pra ver se alguém quer vir Certo Vem aqui comandos Membros Visualizar membros Bora convidar aqui mais alguma galerinha aqui, monstros Que é pra galera vir aí com nós Ó Fê Fernandes tá ali, ó Salve aqui, ó Tyler Rangel Tyler Rangel Vou convidar Tyler Rangel também aqui no bagulho O Caio também Jean O Drix tá ali também, ó Vamos convidar todo mundo pra seção, hein, família Mais um sub Moisés Androide que se inscreveu no canal Muito bem-vindo aí, Moisés Androide É nóis, brother Só vem com nós, tiozão Mano, eu acho que a gente vai ter que pegar as manches, velho A gente vai fazer um encontro do grau hoje, hein, tio Todo mundo aí vai pegando as manches já, aí, ó Já vou Já vou meter o pé ali no meu No Na Ai, caralho Sai daqui Vou meter o pé aqui na Los Santos rapidinho, galera Beleza? A gente já vai ali na Benny Na Benny, ó Lá na Los Santos Tô confundindo os bagulhos, tio Vai vendo Ai, caralho Ai, caralho E bora puxar, galera Não deixa morrer a hashtag 500 likes, não Todo mundo não deixou like Vai deixando like aí, ó Falta 140 likes ainda aí, velho Bora deixando aí Eita, cuzão Abre essa porra Ok, bora arrumar nosso carro Um salve aí também para o Yuri Cadê a BMW? Tô no PS4, brother Hoje não tem BMW, mano Hoje não deu pra fazer live do PC Bora lá Pronto Pronto, agora sim Juningamer Salve Juningamer Joana Mota Salve Joana Mota Bora todo mundo aí, família Mano, ok Já peguei esse carro aqui Agora eu vou recolher ele Certo, vou recolher meu carro Cadê GPS? Cadê Motoclube? Iniciar meu Motoclube aqui Cadê? Cadê veículos? Não, não Motoclube, Motoclube Presente Motoclube Isso aqui Retornar veículo pessoal pra garagem Já foi Agora Vou Solicitar minha Manches Pronto Solicitei minha Manches, família Bora esperar nossa Manches chegar aqui Para nosso encontro do Grau, hein Um salve para o It's Clan Tamo junto aí Um marco Salve aí para o Anderson do Grau Salve aí, mano Quem for se inscrever Não vai comentando Mais um sub aí O It's Clan Brasil se inscreveu Um salve aí para o It's Clan Brasil É nóis, hein, parceiro Ó, Baronesa chegou Baronesa chegou Salve Baronesa E 5 minutos para 150 likes, família Será que vai conseguir ou não? 5 minutos e 150 likes Bora ver, né Hoje tá complicado O YouTube Ele parece que manda as notificações E depois ele priva Vai vendo Cadê meu moto? Tá ali Bora lá, bora lá, bora lá Bora lá pegar minha moto Trapdox Salve para o Sales Fernando Tamo junto aí também O Sil, salve aí para o Enzo Que colocou ali Recegue 500 likes ali O Mano Maripadira Também colocou ali Recegue 500 likes É nóis Tamo junto, hein, galera Mais um subscrito aí O JoãoGamerBR Tamo junto aí JoãoGamerBR Muito obrigado Por ter se inscrevido No nosso canal aí Bora pegar a moto do Grau, família Ó, minha moto do Grau já tá aqui Galera, eu vou de Rhinoceronte Eu vou de Jurega Aqui no bagulho também, véi Cadê? Galera, já tá todo mundo aqui? Tá todo mundo já aqui, ó Deixa eu ver se nos meus amigos Tem mais alguém pra convidar Vai vendo Agora começou a chegar um monte de gente aí Do nada, mano Eu acho que agora que o YouTube tá Mano, o YouTube tá privando Minha notificação, mano Ele manda um pouco Depois manda outro pouco Depois manda outro pouco Aí me fode esse bagulho Ok, bora lá, família 230 pessoas assistindo E bora aí Hashtag 500 likes Continua Porque temos aí 4 minutos Pra conseguir 138 likes Será que nós vamos conseguir? Todo mundo aí comenta Hashtag 500 likes aí Bora ver se a gente vai fazer A força aí, hein, família Salve aí para o Rukito Deixa o like aí É nóis Bora lá, família Salve aí para o Zedudu PVP Tamo junto, Soberano Salve aí para o Kai Henrique O Enzo, salve aí para o Alan Diniz Bora lá A Baronesa você joga no PS4, Baronesa? Comenta aí pra nós saber Deixa eu ver se a Baronesa joga no PS4 Ô, pegue a Manches aí, seus cabaços Bora lá pra frente do Eclipse Todo mundo tem que pedir Manches, hein Manches Moto do Grau aqui, ó Ô, hoje eu não vou querer Ninguém na minha garupa não, mano Que eu vou ganhar esse encontro Hoje do Grau, caralho Vai vendo Hoje é encontro na neve Ai, cuzão Nossa, Juregui Nossa, Juregui Sai daqui, caralho Metiu o pé E aí, Lara Tá caladinha, Lara? Eu tô Não manda salve para os meus inscritos Não fala para os meus inscritos Ih, nada a ver Não, meus inscritos Estão falando ali, ó Salve, Lara Salve, Lara Ali, ó Você é que não mandou salve para ninguém Um salve a todos Um salve a todos Todos Pronto, família Bora esperar que a galera chegar agora aqui Para nós ir para o nosso encontro do Grau, certo? Bora ver quem for se inscrevendo aí, ó Todo mundo lá, ó Salve, Lara Salve, Lara Salve, Lara Você é que tá toda rebelde aí, ó Galera, falta 120 likes para os 500 Todo mundo aí vai deixando like agora aí Beleza? Porque a gente não vai chegar aí em 20 minutos Mas não vai chegar até 30, mano Nós vamos conseguir 500 likes, ok? Olha lá, Lara Sou a maior educada, mano Todo mundo pedindo salve, Lara, mano Não, agora o chat tá passando aqui a milhão Não, agora você fala o nome dos caras e manda salve Ai, difícil Só você consegue Nossa, a Lara tá mal, hein, galera A Lara tá mal, velho Eu nada Eu sou boazinha, gente Deixa eu ver Ah, eu tô ligado, Baronez Tô ligado Depois nós vamos marcar para nós fazer umas lives aí junto Salve para o Gamer Magno Salve, Gamer Magno Firmeza, irmão Salve aí para o Teus Gamer Tamo junto aí, ó Salve para a Raíssa Salve para o Anderson Bora esperar a nossa galera chegar aqui O Bagnato Pô, Bagnato Adiciona aí, brother Zucca 4 É Zucca 4 É Zucca 4 Traço Y Tá na descrição Galera, falta 13 likes aí para nós bater 400 likes 13 agora só falta 11 likes para a gente bater Os 400 likes Agora falta só 9 Bora ver Ó, vai 2 Vai 2 inocerontes aqui na garupa aí Não, hein, brother Porra, 2 não Deixa eu ver aqui a galera Galera, todo Deixa eu colocar aqui o meu fone, velho Para a galera me escutar Que eu tenho que falar que todo mundo tem que vir de manches O encontro do grau Deixa eu ver aqui, ó Aí Aí, rapaziada da sessão Todo mundo tem que vir de manches, velho Manches, manches, manches Quem tiver com o carro aí vai pegando as manches aí, velho Demorou? É de manches o bagulho Deixa eu ver aqui se eu tô falando aqui ou não tô falando Tô É de manches, hein, galera Manches Bora lá Deixa eu colocar meu fone aqui, ó Nossa, tinha baronesa Agora chegou um barão BRL Vai vendo Agora é baronesa e o barão na live do Zucca Só aqui, hein, galera E agora só falta 90 likes, mano 90 likes aí Ó, e ixi Falta 30 segundos para bater 20 minutos Então hoje a gente não consegue alcançar nossa meta, mano Hoje não, mas depois nós alcançamos, família Vai deixando seu like aí para fortalecer Também foi uma live no horário errado, né Só bora chegando Salve aí para o Juan Salve aí, ó Salve o Diogo também aí, ó Bora lá, bora lá Cadê, cadê Cadê a galera aqui com as suas motos, velho Sai da minha moto Sai da minha moto, seu mamute Toma Nossa, juregue Matei o cara e atropelei Vai vendo Vai pegar sua moto, mano Vai pegar sua moto, tio O cara, o cara tá caindo mais do que tudo Vai pegar sua moto, tio Olha lá Ah, o cara me fazendo cosplay de mim, mano O cara tá me imitando aqui, velho Vou logo treinar uns graus aqui na frente aqui Enquanto a galera não tá vindo, ó Ah, mamãe noel Não, mamãe noel Rombara do caralho Sai daqui, tio O que? E quem não tem amantes? Quem não tem, compra Quem não tem, vai na garupa dos passos Ó Vou logo treinar uns graus aqui, ó Só de boa Sem se bater, família Sem se bater, mano Nós vai ter que ir lá pro bagulho Ó Ó Vai vendo Vai vendo O bagulho aqui tá frenético, mano O grau aqui tá perfeito Um salve aí para o mano João Salve aí para o ateliê Ateliê da arte Salve aí para o ateliê da arte É nóis aí Tamo junto ali, game fan Ó Só bora, família 425 likes já Bora bater 500 likes nessa live ainda, ok? E bora lá então para o nosso local Onde a gente tem que ir, né, família? Lembrando que quem for se inscrevendo no canal aí Vai se inscrevendo e vai comentando Não, ô Invictus Se você vier me derrubar aqui de novo Eu vou te ficar do comando, brother Já tô avisando Bora lá Bora lá marcar o bagulho lá para nós ir Vamos lá direto Não tem como a gente fazer um encontro do grau No aeroporto normal, não, pô? Acho que deve ter Pera aí, deixa eu... Galera, me explica aí, galera O encontro do grau tem como a gente... Não, acho que tem que ser só no do Travel Bora lá no aeroporto do Travel, galera Bora Meu teu pé para o aeroporto do Travel Para nós fazer um encontro do grau frenético Vamos lá, todo mundo, então Peguem o pai aí, galera Sigam o pai aí Que o bagulho hoje vai ser doido, ok? Ó Mais um sub aí O Renan Carvalho se inscreveu no nosso canal Seja muito bem-vindo, Renan Carvalho Seja muito bem-vindo também o David Games Seja bem-vindo também o Barão É nóis, Barão Ai, cai aqui, Barão Pô, fui ler o bagulho aqui Mandar salvo para você Vai, 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 vai Salvo para o GuiTX É nóis, GuiTX Se inscreveu no canal aí É nóis, hein, parceiro Bora bater 500 likes, família 500 likes hoje tá demorando vir, hein? Mas não vai fazer chegar esse bagulho aí, ó Salvo para o Ronan Que se inscreveu também no nosso canal aí, ó Salve aí para o Ronan É nóis, mano BadGamer14 Se inscreveu também É nóis, tamo junto, parceiro Bora que bora Vai, 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 ó Só do Grau aqui, ó Bora só treinando o Grau, mano Porque a gente vai ter que ganhar esse campeonato do Grau hoje, hein, família Hoje não vai ganhar esse campeonato do Grau Vai vendo Raíssa, Marcelo Ruquita aí, ó O Old BDB Salve aí para o Luan Salve aí para o YouTube Fotos Vinícius O Kaique João2233 Mais um inscrito Yuri Souza Gomes Não, Yuri Souza Gomes Tamo junto aí, mano KawanGMPlay Também se inscreveu Muito obrigado aí, Kawan É nóis, parceiro É nóis Zucca, Barão é meu pai Ah, o Barão é o seu pai que tá aí Aí sim Um salve aí para o Barão Que é o pai da Baronesa Tamo junto, hein Aí sim Barão É nóis Tamo junto, senhor Barão Vamos no Grau, família Que o bagulho hoje vai ser style A Lara tá revoltada, galera Ela não quer falar comigo ultimamente, tá ligado Ela tá nervosa Tô nada Tá sim, você tá toda estranha Tá toda estranha aí Não tô estranha Tá sim Tô suave Tá de TPM ela, galera Tá de TPM Vai vendo Mentira Aí, ó Mentira Essa voz de pato rouco que ela tem Bora lá, ó É a única que eu tenho Da licença Ativo Gamers Nossa Me bate logo Bora lá, bora lá, família Deixa eu ver aqui, galera Ó O comando tá aí, ó Entra na seção de comando aí, ó A Tayla Rangel também entrou aqui, ó A Tayla Rangel Mano, essa Tayla não é mais estranha esse nome Tayla Rangel, velho Não é mais estranha esse nome, velho É algum amigo que já gravou comigo Tamo junto aí, todo mundo aí, ó O Flávio Todo mundo ali Uou, uou Vai vendo É Os Gamers Que tá levando patada, galera Bora chegar aí, ó 500 likes, família 500 likes Todo mundo puxa agora A hashtag 500 likes aí Que é pra gente bater, ó Falta 50 likes aí, ó Todo mundo aí Todo mundo que não deixou like Vai deixando like agora aí Pra nós bater 500 likes nessa live agora, mano Bora lá bater Que é pra gente fazer a nossa live aqui Suavidade, ok, ó Tô indo logo aqui no grau, mano Que o bagulho hoje vai ser chave, moleque Só vai vendo Vem, 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 vem Ó, ó Vai vendo, ó Ó o grau Ó o grau O pai não sabe, não Hoje eu vou ganhar aquele encontro, mano Peguei as manhã agora do encontro Peguei as manhã do encontro Ó Só vai vendo, hein, tio Ó, todo mundo aqui no grau, família Tá todo mundo aqui no grau no bagulho, hein Ó, o Matheus Henrique Salve, salve para o João Game aí, ó Ai, caralho Quase eu bati aqui Bati, bati, ok Bora meter o pé pro aeroporto do Travel, mano Que bagulho hoje vai ser Chave, moleque Como é que vai ser o bagulho, Lara, hoje? Chave! 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 Bora vendo, vai vendo Ó Nelma Montavani Salve, salve aí também Para o Só Para Descontra aí Tamo junto, família É isso aí, ó O 50 mil está demorando em chegar Mas se todos ajudarem Divulgando aí a nossa live Mano, a gente vai conseguir Bater 50 mil inscritos, ok Falta só É... 700, 700 e tal, mano Mas a gente vai conseguir, galera Salve aí para o The Like Focus Tamo junto, João Paulo aí Colocou esses 500 likes aí, ó Mano, falta pouco, galera Falta só 35 likes aí para os 500 Só bora Salve aí para o SniperBR Play Tamo junto, SniperBR Play O Rogério Souza Tamo junto, Rogério Salve para o Cauã Martins Família, todo mundo aqui Já ativou o sininho das notificações? Só quem ativou o sininho Comenta a hashtag sininho Quem não ativou ainda, galera Coloca aí Que vai ativar Coloca a hashtag Vou ativar Bora ver quantos vão ativar E quantos já ativaram O sininho das notificações, ó Então quem já ativou o sininho, galera Coloca aí a hashtag sininho E quem ainda não ativou Coloca aí a hashtag Vou ativar Para a gente mandar um salve Para vocês também Que ativam o sininho Que são os ativos do canal, ok? Estamos indo aqui Para o aeroporto do Travel Para começar o nosso encontro do Grau, ó Olha o bonde Como é que está vindo ali lotada, galera Olha todo mundo ali, ó Vai vendo, vai vendo, vai vendo Vai vendo Teve um que me mandou uma mensagem aqui, ó Olha ali, ó Karma Ó, o Gu Game mandou Karma Aí sim, hein? Karma Hashtag Karma Salve Gu Game É nóis, parceiro Ó, sininho, sininho, sininho Ali o Cauã A Isabelle também colocou o sininho O Gustavo segue o sininho O Cauã GM Play Sininho ali, ó O Teus também já ativou o sininho As notificações O Ronin também ativou O Apolo também ativou O Giovanni ativou o sininho também A Dani Reinaldo também ativou o sininho Galera, lembrando que meu Facebook aí Quem quiser me seguir nas redes sociais Tem meu Facebook aí na descrição, beleza? Passem lá Mande pedidos Que hoje eu vou aceitar todo mundo hoje, hein, mano? Hoje quem mandar pedido eu vou aceitar, mano Aproveita Tá na descrição meu Facebook Onde tem FB é lá meu Facebook, ok? E, ó, 30 likes, galera Agora é contar de regressiva aí, ó 30 likes pra gente bater 500 30 likes Só bora, hein, família? Salve para o Naruto Salve para o Paulino Salve para o Hulk Salve para o Iverson Salve aí para o Atelier Salve para o Bronze Estamos juntos O Jeiã Salve aí para o Arley Oliveira Eita, meu Deus Eita, meu Deus Sai daqui, tio Sai daqui que a gente tá chegando no bagulho Ó Eu já tô treinando o grau, velho Eu vou até lá de grau, mano Eu vou até lá de grau, velho Vai vendo Nós é monstro do grau, família Vou até lá no grau Vai vendo Falta só dois Olha aí, ó O grau, agora a manha do grau É esse aqui, ó Peguei as manhas hoje De como dar grau Nesses bagulhos Ó Quer ver? Vai vendo Tô falando que eu peguei a manha de dar grau Amanhã é não tirar o dedo aqui do anológico Ah, vai vendo Geral aí Vai ativar ali, ó Vou ativar ali o Adriano Quem for ativar, galera Clica no sininho agora E ativa, mano Ativa já Quem puder compartilhar a live Quem já me tem no Facebook, galera Compartilha a live lá, ok? Ou então, ó Todo mundo compartilha a live E na frente do link lá, ó Quem quiser um salve garantido Até o final da live Faz o seguinte, galera Vai no seu Facebook Pega o link da live Compartilha E coloca assim Hashtag Zucca50k Tudo junto, beleza, galera? Hashtag Zucca50k, mano Que no final da live Vou mandar um salve pra vocês, ok? Eu vou puxar pela hashtag E ver quantos postaram O link da live Com a hashtag Zucca50k E eu vou mandar um salve pra vocês, ok? Não precisa ser meu amigo No Facebook É só postar É o link da live lá Divulgando, ok? E colocar a hashtag Zucca50k Tudo junto, família Que eu vou puxar depois E vou estar mandando um salve Eita, cuzão Cai aqui nessa bagaça, tio Vai vendo Bora, bora lá Pro nosso encontro do grau Já tem 16 pessoas Ó a Mamãe Natal aqui, ó A Mamãe Noel Vai vendo Aqui em Portugal É Pai Natal e Mãe Natal Galera Aí é Papai Noel Mamãe Noel Vai vendo Ó o Kelvin Ramos Salve Kelvin Ramos Tamo junto aí O Kelvin O Leandro Salve para o Leandro Para o Ateliê da Arte Tamo junto Ateliê da Arte aí também, ó O Marcos Ferreira A Lara Ela manda Ela escreve, tá ligado? Mas não fala aqui Pra mandar salve Faz diferença, Lara Fala que é melhor Não, não pode Você tem vergonha? Tem vergonhinha, é? Eu tenho Caralho, você tem vergonha De mandar salve, mano? Merda, hein? Não É só falar salve Falta Manda salve pra mim, Lara Salve, Gamezuca Tá rindo do que? Você manda salve, né? É Galera, já vou treinar aqui, ó Já vou treinar aqui Dando umas voltinhas aqui, ó O pior dos encontros aqui É a curva, mano É a curva que é o ruim, tá ligado? Bora ver Olha lá, olha lá, ó O pior daqui é a curva A gente já tá chegando Bora fazer nosso encontro já, velho Galera, já chega todo mundo aí Pra gente fazer um encontrozinho aqui da hora, ok? Ó, já bora chegando aí geral Ó, bora lá, bora lá, bora lá O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou simplesmente, ó Vou iniciar aqui o nosso motoclube, ok? Não é pra atrapalhar, rapaziada Não é pra atrapalhar Eu vou encontrar os novatos Um, dois, três E quem foi, foi, ó Quem foi, foi Quem foi, foi Quem não foi, não foi Aceitem aí, ó Vai, vai, vai Aceitem aí Eita, se juntou o Gu Se juntou o Pedro Se juntou o P2 Bora ver, galera Quem não for no encontro, galera Tentem não atrapalhar o bagulho, ok? Se atrapalhar, eu vou ficar muito puto E vou expulsar do comando E, rapaziada Ajude um Gamezuca a chegar nos 49.300 ainda hoje aí, rapaziada Quem for se inscrevendo, vai comentando aí, ó Quem for se inscrevendo, vai comentando Mais um sub, mais um sub, mais um sub Pra gente bater aí nossa meta hoje Dos 49.300, ok? Só bora Ó, bora lá, ó Primeiro é o seguinte, ó Sai daí, ô Papai Noel arrombado Bora lá, ó Vou iniciar Eu vou iniciar o encontro Galera, quem é que vai ganhar esse encontro, galera? Zuka ou inscritos, galera? Zuka ou inscritos? Então bora ver Quem vai torcer pelo Zuka, coloca hashtag Zuka Quem for torcer pelos inscritos, coloca aí hashtag inscritos Bora ver aí, bora ver, família O Zuka hoje tá meio desanimado, mano Desde ontem eu tô desanimado Não sei que porra foi que aconteceu comigo não, família Mas eu tô desanimado agora Essa porra do YouTube me deixa desanimado Deixa eu ver Salva aí para o Bruno Silva Tamo junto aí, mano Tem nada para dar um salve Um pau no meu seno O cara falou É isso, hein, ó O Fênix salva aí, ó O cara falou Zuka, 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 Zuka Ó, o Marcelo se inscreveu Muito bem-vindo, Marcelo Muito bem-vindo O Loki também O Fênix também se inscreveu Muito bem-vindo Bora lá, família Bora lá, ó Inscritos, inscritos Bora ver, hein Bora ver quem é que vai ganhar essa bagaça Vou iniciar aqui o motoclube Bora Bora Desafios Bora colocar aqui a empinação Começou, hein Começou, começou Começou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mano Aquele Piro ali Ele sabe, mano Olha lá O Piro já tá lá na frente Ai, não, velho Porra, essa roupa de juregue Tá me atrapalhando, cuzão Essa roupa de juregue Tá me atrapalhando Sai de roupa de juregue Do caralho, velho Sai que dá tempo de ganhar ainda, tio Porra, sai daqui Juregue da porra Aí, vai, vai Sobe aí Sobe aí, sobe aí Essa roupa da pesada do caralho Vai, vai, vai Vai que a gente ainda vai ganhar esse Mano, a gente ainda vai chegar em terceiro nessa bagaça Vai vendo Eu vou ter que apelar, família Porra, essa roupa do juregue do cacete, velho Fica me atrapalhando Vai, 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 vai Vai que eu não vou pegar os caras lá O primeiro já caiu O primeiro já caiu Vai, vai Tô dizendo que eu tô Vou pegar esse bagulho Ai, pera, pera, pera Vai, vai, vai Vai de boa, vai de boa, vai de boa Tô em terceiro já, monstro Já vou pegar terceiro lugar aqui já, hein Vai devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho Devagarzinho, 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 devagarzinho Devagarzinho, tia zona Isso, bem devagarzinho Porra, essa roupa do juregue da porra me atrapalhou, cuzão Tô em segundo, tô em segundo, família Tô em segundo já, hein Parei e ainda tô em segundo Ai, 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 vai, 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 vai Ai, agora vai Vai Ai, meu dedo quase escapulia Não, não escapulei meu dedo não, caralho Tô estressado, família Tô estressado nessa porra Vai, juregue Isso, isso Agora vai tirando aí Vai dar uma freadinha de boa Isso Mano, tô em segundo, tô em segundo Eu não tô quase ficando em primeiro Ai, ai, levanta essa moto Levanta essa moto, vadia Levanta essa moto, vadia Ai, ai Ai, ai Ai, não, não cai Não caiu, não caiu Não caiu Foi quase Ai, não cai, não cai Vai, vai Vai, vai, vai Pega o primeiro Pega o primeiro, boneca Mano, o analógico tá girando Meu analógico tá girando Não, não, não cai Não cai Não, acelera essa porra Caiu Não acredito, mano Eu não acredito que eu caí, velho Vai tomar no meio de jabiraca Mano, o analógico girou, viado Porra, o analógico do cacete, mano Na hora que eu ia passar do cara, velho Perdi o primeiro encontro do grau, família Tem que ganhar o segundo, hein, velho Vai vendo O analógico girou, carai O cara perguntou, olha Lara Minecraft Você tem o WhatsApp? Família, quem for se inscrevendo Vai colocando Hashtag mais um inscrito Mais um inscrito Que é pra gente mandar um salve pra vocês, ok? E quem for clicando no sininho das notificações Comenta aí também Que você clicou no sininho Beleza, galera? Que é pra gente mandar um salve pra vocês aí, família Vambora Vai, vai, tiozão Porra, a gente vai perder A gente já perdeu esse encontro do grau aqui, família Isso aqui já era, velho Vai vendo Todo mundo aí que colocou resseguizuca Tomou no meio de jabiraca, mano Porque nós caiu no bagulho Calma aí para o Carlos Que pediu um salve aqui pelo jogo Ó, tamo junto Gladiador, tamo junto também aí, ó Porra, velho Era pra... Ah, o cara caiu, ó O primeiro caiu O primeiro caiu Todo mundo caiu no bagulho Ai, até eu de novo eu caí Porra, agora pra fazer 2 mil pontos aqui também é complicado, né, fi? Mais nada é impossível Vai, 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 vai Olha lá Essa moto da desgraça cai sozinha Vai tomar no meio do toba, viado É um anológico do caralho É um anológico também atrapalhando, mano Tem que colocar cola pra ele não girar, velho Olha lá Vai tomar no meio de jabiraca, velho Mano, todo mundo tá me batendo nessa porra, viado Vai, 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 vai Mais um inscrito O Kawan se inscreveu aí também O Rona também se inscreveu O Victor Hugo se inscreveu também no canal E meu Deus, mano Me bateram Inútil Cara, me ensinai, velho Vai vendo, porra Tô estressado Tô estressado Zuka tomou no jabiraca Ah, não começa não 600 likes, hein, família Vou bater 600 likes no bagulho aí Ó, agora só Só vem Ah, cachorro belga Bora lá, família Todo mundo aí vai deixando aquele seu likezão maroto aí Galera, o que vocês querem que a gente faça agora no bagulho aqui, galera? Comenta o que vocês querem que a gente faça Mano, bora fazer um ritual pra essa neve sair, galera Bora girar lá pro cemitério É hora do ritual Hashtag ritual Todo mundo aí, ó Coloca a hashtag ritual Porque eu vou fazer o ritual pra essa neve sair, mano Na moral, não aguento mais essa neve não, velho Bora pro cemitério Vou acelerar, hein, mano Não vou de... Não vou de brinks, não Vou acelerar Já metam o pé aqui comigo E aqui pro cemitério, mano Um salve para a querida Mandy Salve aí também pra Isabela Zuka tomou no Guaraná Porra, velho Na moral Traje do juregui do caralho Me prejudicou no começo, velho Era pra mim ter ganhado esse encontro, velho Na moral Monológico da porra fica girando, velho Porra Aí não, hein Fica neve Não, ritual Sai neve, mano Porque essa neve aqui tá uma porra Na moral, viado Tô estressado já com essa neve aqui, filho Faz urro Urro Panda Salve para a panda É nóis, hein, panda Bora lá, ó Zuka muito ruim Mais um inscrito aí O Diogo se inscreveu no canal Muito bem-vindo, parceiro Diogo É nóis Bora lá, hein, família Vamos lá direto 600 likes aí, galera Bora bater 600 likes Tamo junto todo mundo aqui Bora lá pra neve, mano Que o bagulho tá chave, cuzão Ó O Snipe aí, ó Ritual Mais um inscrito Murilo Salve para o Murilo Que se inscreveu no nosso canal Agora também aí, ó É nóis, hein, Murilo Vai vendo Essa neve tá uma porra Tá mesmo Ó Tamo junto ali também Um Gamer Xbox Também se inscreveu no nosso canal Salve aí Muito bem-vindo, parceiro É nóis Geral, tá se inscrevendo Galera, falta só 33 inscritos Pra gente bater aí, ó 49.300 33 Será que a gente vai conseguir 33 pessoas ainda Que ainda não se inscreveram No canal do Zuka Pra se inscrever agora, mano Bora aí Precisamos de 33 pessoas, hein Vai, 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 vai Vem, monstro Ai, cuzão Ô, Lara Você tá rebelde, hein, Lara Todo mundo te pedindo salve ali Você nem manda, véi Mentira 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 É muito engraçado, mano Na moral Fala aí, mentira Fala mentira Mentira Não, mas forçada Que nem você falou Mentira Mentira Que bosta Que bosta Que bosta Que bosta Tá gastando Que bosta Gastando Agora fica me tentando Que bosta Não é bosta Vocês falam bosta Bosta Que bosta Você não é carioca Tem que falar carioca, pô Não vai subir ninguém Bosta É Ó Bora lá, galera Deixa eu ver como é que tá O bagulho aqui, ó Começa a falar do jeito Que você fala Na novela do Mercenário Não, não, não Não posso Não posso Vai que não pode falar Do jeito que fala No novela do Mercenário Vai vendo Família Mike é top Bora geral Cusão Ai 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 Porra Tomei na jabiraca aqui, família Eu tô no PS4 hoje, hein, família Tô no PS4 hoje O bagulho tá complication Hoje a gente conseguiu bater 500 likes Ficamos lá pelo 500 mesmo Não passa pra 600 Nem pra 600 Nem faz nada E já tamo em que? Uma hora de live já 38 minutos Bora lá pra porra do cemitério Fazer o ritual agora, mano Fazer um ritual aí Pra essa neve sair, véi Vai vendo Vai, filhão Ó, galera Agora só falta 25 inscritos agora, hein Então quem for se inscrevendo, galera Vai comentando aí, ó Mais um inscrito Mais um inscrito Que é pra gente saber, mano Falta 20 24, família Agora só falta 24, hein Quem tiver assistindo aí Que não foi inscrito Se inscreve aí, família Pra gente bater 49.300 Pra ver se amanhã nós alcançamos aí A nossa meta Dos 50 mil Arrumando isso Não, vai pegar a sua, tio Pega a sua, irmão Vai, pega a sua Ok Pega a sua aí Olha lá O cara fica puto Pega a sua moto, caralho Não, pega a sua, irmão Vai pegar a sua Pega a sua Pega a sua moto, isso Pega aí, ó Pega a sua moto aí, tio Caralho O cara não tá conseguindo pegar a moto Não, não Deixa o cara pegar a moto dele Não, pega a sua Pega a sua, passa Vai lá Pega lá A gente vai parar Pega lá Deixa o cara pegar o bagulho agora, tio Um salve aí para o TG Gameplay Tamo junto aí também Última empresa Salve para o MT Coelho Tamo junto MT Coelho, mano Ai, velho Mais um inscrito aí, mano Só falta 19 agora O Gustavo Alves também se inscreveu Para ajudar o nosso movimento aí Salve o Gustavo Alves Tamo junto, mano Maromba Salve aí para a Maromba Minha querida Maromba Consegue entrar no Skype aí, Maromba? Se conseguir dar um salve aqui Nós aqui, ó Um salve aí para o Bruno Silva Galera, canal da Maromba Na descrição Passa todo mundo lá Para se inscrever E conhecer a Maromba, hein Vamos bater 600 likes, véi Bora, ó Bora o Guerreiro Salve aí para o Nicolas Tamo junto, Nicolas Tamo junto aí Para o Félix Tamo junto aí O Félix O viciado em Crash Tamo junto aí, ó O Vini Game Olha, tímida a Maromba Ó, tímida a Maromba Maromba é tímida Deixa eu ver aí, ó Salve aí para o Lucas Carvalho Salve aí para o Felipe Oliveira O Fael Motovlogs Mais um inscrito Salve para o Fael Galera, só falta um 17 agora O Miguel Henrique também se inscreveu Para fortalecer Obrigado, Miguel O DJ Guilherme também se inscreveu Para fortalecer Agora só está faltando 17, hein, galera Bora lá, ó Bora lá Salve para o Caio Salve para todo mundo Bora lá, deixa eu ver Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui no bagulho Ah, a gente tem que... É, por aqui O cemitério é por aqui, véi O cemitério é por aqui Bora fazer uma brincadeira aqui da hora Vem, vem Bora no cemitério, galera Cemitério O bagulho agora vai ficar doido de verdade, hein O cemitério é para que lado? Aqui lá do cemitério Alguém vai que eu vou seguindo vocês, hein Vai que eu estou seguindo vocês Cemitério Ó, vou seguir o Matheus ali que está me escutando Vamos para o cemitério, família O bagulho está de verdade agora, tá ligado? Bora fazer um ritual para a Neve ir embora, mano Ninguém mais quer a Neve Olha, caralho Falta 15 inscritos, família 15 inscritos Zucca face não descrição Meu face é uma descrição Cadê a Lara? A Lara está esqueçada aqui, galera Não fala com ninguém não hoje Falou que não ia falar com ninguém Galera, hoje o cemitério está em modo neve Vai vendo O cemitério está em modo neve Hoje a gente vai ter que fazer um desafio muito doido Bora ver Bora ver Chega todo mundo aqui Chega todo mundo aqui Aproveita Não, a gente pode ir com a moto A gente vai com a moto Vai com a moto Ai, caralho Tomei uma rasteira aqui Bora de moto É, bora pegar a moto aí, família Não, minha moto não estou conseguindo pegar, mano Aí, bora Ô, louco Papai Noel está querendo nadar Bora, vem aqui com as motos, galera Bora vir com as motos aqui Fazer um ritualzinho da hora Vem vindo Cemitério é da hora, tio Olha lá Vamos Vem, família Vem Vem todo mundo aqui, ó Se inscrevi no canal Salve aí o Ronan Silva Que se inscreveu aí, galera Só falta 13 inscritos agora 13, bora lá E mais um subir também Eu mesmo Muito obrigado, eu mesmo É nóis Tamo junto, parceiro E bora deixando um like aí, família Que só falta 9 likes para os 600, hein 9 likes para os 600 likes Bora lá, então, hein Ó, tá aqui, ó Cadê a catatumba aqui aberta? Tá aqui, ó Catatumba aberta é essa aqui, ó Essa aqui é a catatumba da morte Vem todo mundo aqui Todo mundo aqui Deixa as motos aí na frente, aí, ó Todo mundo tem que ficar aqui dentro desse buraco, mano Bora ver quantas pessoas vão acabar dentro desse buraco aqui, ó Tô esperando aqui todo mundo dentro do buraco Beleza? Se joguem dentro do buraco Todo mundo Ok? Todo mundo aqui se joga dentro do buraco, mano Vem todo mundo pro buraco, fiado Vem que tá todo mundo dentro do buraco aqui pra dar certo o ritual, mano A gente vai fazer aqui, ó Tá todo mundo caindo aqui, família Certo? Dentro do buraco Falta mais quem? Tá faltando mais gente chegar? Deixa eu ver se tá faltando mais gente chegar aqui, ó Tem um mano lá que tá lá Não coisa ainda Tem outro que tá vindo aqui, ó Tem aqui um Léo Turbo tá vindo aqui, ó Vem, Léo Turbo, vem Galera Todo mundo tem que ficar dentro do buraco Fazendo ação Todo mundo começa a fazer ação aí dentro do buraco Fazem ação Façam ação aí Deixa o Léo chegar aí Que é pra gente começar o nosso ritual, mano Bora começar o ritual pra neve ir embora Bora aí, galera Galera Deixa eu ver se a maromba vai vir aqui com nós no Skype Eu não sei se ela já tá com o seu... Seu... Seu PC funcionando Eu vou colocar ela aqui E qualquer coisa ela entra, ok? RG... Tá aqui Qualquer coisa ela entra aí Bom, vamos lá, família Já tá todo mundo aqui Já aqui dentro Essa é a primeira parte do ritual aí A gente vai ver se vai dar certo ou não Um salto aí para o Leandro Galera Mais um sub aí Ouvindo e se inscreveu também Para ajudar a nós aí Quantos subs faltam, galera? Falta só nove, galera Nove subscritos Bora aí Nove pessoas que não se inscreveram no canal Se inscrevendo agora aí Pra gente conseguir bater 49.300 Bora lá, família Todo mundo, hein? Um salve aí para o Guerreiro Um salve aí para o Yuri Tamo junto O YouTube Fotos Tamo junto aí, ó O Bad Gamers Bora lá, galera A gente vai ter que fazer... Ô, ô, ô Volta aqui, mano Não é pra colocar fogos aí, não, cabaço É pra todo mundo entrar dentro do buraco aqui, tio Isso aqui vai ser o primeiro ritual, hein? Vai ser o primeiro ritual A gente vai ter que fazer aqui pra neve ir embora, velho Primeiro ritual Cadê a galera? Cadê os outros? Tá todo mundo aqui, ó Tá chegando os outros dois ali, ó Tá chegando o último Ô, é sem bolada de neve, cuzão Sem bolada, se não quiser matar alguém aí, tio E aí, Marimba? E aí, suave? Arrumou, arrumou, arrumou aí? Mano, graças a Deus Deus é bom Aí sim, hein? Mano, sabe pra galera aí se quiser, ó Galera, passa no canal da Maroma, hein? Bora lá, hein? Maroma Nessa live muito top Mano, tá top Nós vamos fazer um ritual agora aqui, ó Ritual coletivo Ô, mano, parem de jogar bola de neve aí, seus cabaços Seus papai noel do caralho Entra aí, ó Todo mundo tem que ficar dentro do buraco Todo mundo dentro do buraco aí, beleza? Bora lá, geral Galera, falta 5 inscritos pro Gamezuca Eu cansao 49.300, hein? 5 inscritos Geral vai se inscrevendo aí, ó Agora eu vou falar o que que ela vai fazer, mano Se alguém ficar vivo aqui, mano Não vale passivar, hein? Não, entra no buraco aí, ô Duende da cor O Duende ali com o pé de duende aí, ó Se alguém ficar vivo Vai ser a pessoa Que vai ter que ser a cobaia no ritual, beleza? Eu vou jogar uma bomba aqui, ó A gente vai fazer um suicídio coletivo Beleza, ó Na hora que eu explodir, galera Mano, tem que ficar todo mundo dentro do buraco, mano Ó, agora é a hora de fazer as ações Não, volta pra dentro do buraco aí, mano Ação, galera Ação do buraco Vai, todo mundo fazendo ação Todo mundo fazendo ação do buraco aí, ó O buraco da cova O ritual dá certo, mano Nós tem que fazer o bagulho aqui, ó Vai vendo Vai chegando aí, ó Galera, acabamos de chegar nos 49.300, mano Bora se inscrever no geral aí Pra gente conseguir bater 49.400 hoje ainda Aí, vai, ó Todo mundo ali, ó Isso, vai colocando aí, ó Ó, isso Faz a ação dos buracos, ó Mano, tem que estar todo mundo dentro do buraco fazendo ação, mano Quem não fizer a ação vai ser a cobaia, mano Vai ser a cobaia do ritual Vai vendo Vai vendo Faz a ação aí no bagulho, ó Faz a ação, caralho Bora fazendo ação Ação É hora do ritual, caralho Lá vem o bagulho, galera O último que sobreviver aqui vai ter que ser a cobaia, mano Ó Ó, tá todo mundo fazendo ação já, ó Ó a cara de bolacha ali Tá até triste, vai vendo Lá vai, família Lá vai, a gente vai dar um La Roqueba aí, ó Vai dando uma La Roqueba agora, ó Cinco Quatro Três Não, volta pro buraco, seu Papai Noel do caralho Dois Um E La Roqueba Pô, não, pera Eu esqueci de jogar o bagulho Pera aí, eu tenho que jogar Ó Joguei Um Dois Três E Foi Eita, cuzão Demo a La Roqueba Mano, morreu todo mundo, cuzão Dentro do buraco, velho Cadê? Cadê? Não, ficou um monte vivo Mano, ficou um monte vivo do bagulho Não, a gente tem que voltar A gente tem que voltar, mano Tem que voltar porque eu esqueci de tirar o Eu esqueci de tirar o O Motoclube, velho Ó lá, a galera do Motoclube não morreu Seus cabaços da porra, viado Volte pra dentro do buraco, galera Volte pra dentro da cova Todo mundo, velho Tem que voltar pra dentro da cova, mano Todo mundo volta pra dentro da cova Certo? Nossa, as motos explodiram tudo, velho Pera aí Eu tenho que dissolver aqui o Motoclube Volte pra dentro dos bagulhos Meu Deus do céu É um Alan Rockbar muito bonito esse kit Ó lá Volte pra dentro do buraco, família Todo mundo aí que a gente tem que fazer o ritual de novo aí O ritual tem que ser parte 2 Galera Eita, cuzão Papai Noel trouxe fogo aqui, filho Tô pegando fogo Sai daí de dentro desse bagulho com fogo, caralho Meu Deus Sai daí de dentro do fogo nessa bagaça, tio Vou jogar extintor de incêndio aí, hein Voltem para o buraco, galera Sem fogo Voltem para o buraco sem fogo Que agora o bagulho vai dar certo agora, tio Um salve aí, ó Vim pelo Mercena Aí sim, Robson Um salve para o Robson Bora ver, bora ver, galera Chega todo mundo aí pra gente fazer o ritual Primeira parte, beleza? Lembrando que daqui a pouco vai ver Quem vai ser a cobaia do ritual, mano A cobaia vai ser o cara que vai ter que sempre morrer nos bagulhos, ok? Bora Todo mundo aqui dentro aqui Bora fazer o ritual agora certo Eu tinha esquecido de um mero detalhe, ok, família? Mano, RPG, não Mano, vai ser com esse bazucão aqui, tio Não, não Vai ser de... Vai ser de... Tô ligado Vai ser do bagulho aqui de... Vai ser mina de proximidade Vai ser a feita bomba adesiva mesmo Bora ver Não é não, Maromba? É isso aí É lógico Entra aqui, galera Entra aqui do buraco aí, ó Bora todo mundo entrar no buraco Agora o bagulho vai ser o Alohocbal muito doido, hein? Vai vendo, família Vai vendo Vou deixar a câmera assim, ó Bora Vai começar agora a nossa hora das ações Todo mundo fazendo ação, família Todo mundo fazendo ação Que é pro ritual dar certo agora Bora lá, bora lá Um salve aí para o futebol do Timão Salve para o Cauã O Duli Tamo junto aí para o Ronan Salve para o futebol que se inscreveu no canal Todo mundo que for se inscrever no canal Agora comenta aí Hashtag mais um inscrito Mais um inscrito Que é para nós mandar salve para vocês, ok? Bora lá, família Olha lá Cheguei aqui Cheguei, certo? Agora eu vou jogar a bomba Vou jogar a bomba Cadê a bomba? Cadê a bomba? Cadê a bomba? Não, não Quem é que está me tirando, velho? Não é para me tirar não, passa Ai, a polícia Vai Tem que dar aula ao Rockbar rápido Tem que dar aula ao Rockbar rápido Joguei a bomba É um É dois É três E Alô Rockbar Explodiu todo mundo, puxão Vai vendo, caralho Caralho, tio Salve aí para o Leonel Que você é mais um inscrito E salve para o Jarco Que é mais um inscrito também Salve aí para o Cauã Carvalho Que é mais um inscrito Eduardo Mais um inscrito O Azeitona Mais um inscrito Um salve aí para o BMX Mais um inscrito Salve para o Alan Mais um inscrito E galera Agora nós vamos ver Quem vai ser as cobaia, mano Quem vai ser a vítima Que vai ter que morrer para tudo Bora ver aqui, ó Mano Vai ser o bagulho, galera Chega todo mundo aqui perto Chega todo mundo aqui perto, mano Chega todo mundo aqui perto Vem todo mundo aqui para perto de mim Que vai ser assim, ó Como é que vai ser? Nós vamos fazer um pique e pega Aqui dentro do cemitério Vai vir todo mundo aqui Para dentro do buraco Aí eu vou contar até cinco, mano Vocês tem que sair correndo De perto de mim, ok? O que eu pegar primeiro, mano O que eu pegar primeiro No bagulho aqui Vai ser o cara que vai morrer Para sempre, mano Vai ter que morrer Em toda parte do ritual, ok? Então vem todo mundo para dentro do buraco Vai ser o pique e pega Espalhado pelo cemitério Vem todo mundo aqui para cá, mano Eu vou contar até cinco, hein? Vou contar até cinco Beleza? Não Beleza, ó Vocês todos vão ficar dentro do buraco Vai ser assim, ó Todo mundo vai ficar aqui dentro do buraco Eu vou sair, ok? Eu vou sair do buraco E vou me distanciar Quando eu atirar uma granada Vocês podem sair correndo, ok? Então, ó Fiquem vocês todos aí Bora ver quem é que eu vou pegar primeiro O Igor SLZ Se inscreveu no canal Muito bem-vindo aí Igor Salve também para o Gabriel Gamer Que também se inscreveu Tamo junto, parceiro O futebol do Timão também se inscreveu É nóis Bora lá Fica dentro do buraco aí Ô cabeça de bolacha do caralho Aí, ó Fica aí, família Só eu vou sair Só eu vou sair, hein? Só eu saio Pera aí, deixa eu sair Ok Ó Quando eu jogar a granada, família Quando eu jogar a granada Não Não, não Fica aí dentro aí, ó Quando eu jogar a granada Todo mundo tem que correr, mano O primeiro que eu pegar Vai ser a cobaia, mano O primeiro que eu pegar Vai ser a cobaia, hein? Ó Vou jogar Quando a granada explodir Todo mundo corre, cuzão Corre que se eu pegar o primeiro Vai ser a cobaia Que vai ter que morrer pra sempre no bagulho Tô avisando, hein? Ó Lá vamos nós, então Pera aí, ó Deixa eu subir em cima da catacumba E é pra correr, né, cara? Que o bagulho é frenético, hein? Ó Vou jogar Joguei Quando eu explodir, corre Quando eu explodir, corre Eita, cuzão Corre, caralho Corre, caralho Corre, caralho Corre Eu vou pegar, vou pegar Eita Teve que ficou no buraco Cadê, ó Todo mundo aqui no... Vai Corre, vai, dia Vai, pega alguém aí, ó Mano Só vale dentro do cemitério, hein, cara? Olha o invicto Eu vou pegar esse invicto Esse invicto tem raiva dele Ele vai morrer, mano Vou pegar Vai Pega, vai, dia Pega sua boneca desgraçada, mano Corre Só vale dentro do cemitério, hein, cuzão Pega, pega Caralho, mano Porra Vai tomar no meio do toba Olha essa porra Não para de correr, viado Eu vou pegar outro Vou passar pra outro, velho Vem aqui, Caio Não, você não Você esperou pra eu pegar Não vale, não Tem que correr no bagulho, tio Bora ver quem é que vai ser O bagulho O cara correndo aqui sem camisa Ó a cara de bolacha, tio A cara de bolacha, vai Ai, não Vou pegar esse aqui, mano Eu vou pegar esse cara aqui Vem aqui, desgraçado Que eu vou te matar Arrombado do caralho Eu vou te matar Mano, você tá me dando o alé, velho Na hora que eu te pegar Você vai ver, cuzão Encostando em você já era Ai, viado Porra Pera, 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 pera Vem, vem aqui, vem aqui Não, sai daqui, cara Não vale entregar o jogo, não Você tem que correr, tiozão Eu quero que esse aqui sem camisa, mano Eu quero que esse aqui Vai ser a cobaia Filha da mãe Correu mais do que eu Aqui, ó Carlos, não Caralho Eu vou meter o pé pra baixo aqui Eu vou meter o pé pra baixo aqui, mano É o pique que pega, viado Vai vendo Cadê? Ó o invicto O desgraçado tá correndo aqui Na minha frente ainda, mano Mano, você tá fudido, invicto Agora eu vou correr até a gente Até o caprinho Então eu vou apertar o dedo aqui Nesse X agora aqui Que você vai ver, cuzão Vai, vai Vou te pegar, viado Na moral Você fica dando Tá fudido agora, tio Você vai ser a cobaia do ritual Você vai ter que morrer Pra todo mundo nessa porra também Eu vou pegar aquele invicto, cuzão Vai, vai Isso, tá pulando Tá pulando Vai tomar no meio da jabiraca agora, cuzão Vou te pegar e já era pra você, cuzão Ó lá Tô chegando perto Tô chegando perto Mano Mamãe Noel do caralho Vou pegar, véi Vai, vai 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 Mano, mano, mano Mano Peguem essa porra aí Dá uma racheira nela Vai, vai Mano Quando eu der um socão nela Porque ela vai parar, mano Vai Ai, caralho Ela me deu o olé, viado Minha boneca é muito jegue, mano Porra Ela deu o olé, essa porra Vai ser Toma Toma Vai ser você Peguei Peguei Rapaziada Vem aqui que o Jean O Jean vai ser a cobaia Pode voltar, Jean Porque já te deu um soco, mano Você é a cobaia do bagulho Você é a cobaia do bagulho E você vai ter que morrer nos rituais Pode vir pra cá Vem pra cá, filhão Vem pra cá Primeiro ritual aí Ai, caralho Sempre eu tirei Tem que tirar a polícia aqui O cara ali Ele tomou um socão Tomou no meio da Jabiraki, hein, galera Ele vai ser o cara Que vai ter que morrer nos rituais O boy vai vendo E quem for se inscrevendo Ele vai comentando, hein, família Pra nós mandar um salve pra vocês, hein Bora lá Vem 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 Vem, tiozão Vem Pode vir aqui que você já era Seus dias estão contados Vamos lá de novo Para dentro do buraco, galera Dentro do buraco, beleza Vem todo mundo aqui dentro do buraco Mas vai ter que fazer agora Cadê o buraco? Cadê o buraco? Cadê o buraco? Onde é que tá o buraco lá? Aqui, ó Todo mundo aqui dentro do buraco Galera Todo mundo fica ao redor do buraco aí, ó Cada um Pega uma fita adesiva Não, sai de dentro do buraco, galera Sai de dentro do buraco Quem vai morrer é o cara aí, ó Quem vai morrer é só o Jean Só o Jean fica aí dentro Todo o resto, todo mundo sai Todo mundo sai e o resto Sai todo mundo do buraco, cabaço É só o Jean que vai ter que ficar aí dentro, cuzão Vocês vão morrer no ritual com ele? Sai de dentro, velho É só o Jean que vai morrer no ritual aí, hein, família Sai daí, ó Seu Invicto O Dricks Sai daí todo mundo, mano É só o Jean dentro do buraco, mano Só o cara que vai morrer Sai, sai, Dricks Mano, eu vou te dar um tiro aqui Que é pra você Sai Isso Galera Todo mundo joga Não, caralho Não era pra explodir ainda Viados Da porra, viado É pra explodir depois, caralho Deu um alarro que vai em todo mundo Filha da mãe Mano, se alguém explodir Antes do tempo eu vou Vou banir, velho Bora fazer o bagulho certo, cuzão Cadê? Cadê? O cemitério Tá aqui Não, seguinte Vem aqui você Vem aqui Cadê o Mano? É aqui, é aqui O cemitério é aqui O Mano vai sozinho lá pra cima da capela, cuzão O cara vai sozinho pra cima da capela Cadê? Cadê o Jean? Cadê o Jean? Não, primeiro tem que ser o bagulho da Catatumba aqui Vem pra Catatumba Vem pra Catatumba, filhão Pode vir pra Catatumba Galera, todo mundo aí Fica com o Coquetel Molotov na mão, cuzão Fique Mano, não é pra jogar os bagulhos aí dentro não Não é pra jogar não Pera aí, pera aí Sai daí, sai de perto Sai de perto Sai de perto que eu vou dar um tiro aqui Sai de perto, sai de perto Sai de perto Sai de perto, cuzão Você vai morrer, caralho Sai daí, Jean Sai, Jean Sai de dentro do buraco, Jean Você vai morrer, mano Mano, os caras Mano, vocês são muito cabaço Band porra Tô falando que não é pra jogar isso Seus cabaços do caralho Mano, o nego é foda, cuzão Cadê a Maromba? A Maromba tá aqui Tá mutada Bora voltar, mano Nada, eu tô aqui Eu tô aqui A Lara também É, as mulheres ficam aí tudo quieta, mano Não fala nada Ah, tem que deixar o Riffalado É Mano, não é pra jogar bomba adesiva dentro do buraco, mano Quem jogar bomba adesiva dentro do buraco Eu vou bandir dessa porra agora, tio Vai, entra aqui Entra aqui Entra aqui só o cara Só o Jean vai entrar aqui, ó Agora é sério, galera É Coquetel Molotov na mão Todo mundo de Molotov na mão Ninguém joga Molotov pra ir pra dentro Cadê o cara? Cadê a cobaia? Cadê a cobaia do caralho? Vem pra cá, cobaia Vem pra cá, tio Vem pra cá, cobaia Galera, quem for se inscrevendo no canal agora Vai colocando aí Hashtag me inscrevi Hashtag me inscrevi Bora chegar agora aí, ó Falta 15 inscritos pra gente conseguir bater Os 49.350 Tem 15 pessoas aí pra se inscrever Comentem que nós vamos mandar salve, ó Né não, Maromba? É isso aí Lógico É lógico A Maromba vai ajudar a mandar o salve aí, ó Vai vendo, galera Quem for se inscrevendo Sai daí, João Oliveira Sai daí É só o cara aqui, ó Só o cara É só a Jean Pode se inscrever Ó, todo mundo aqui fica aqui na beirada, galera Todo mundo fica na beirada, ó Todo mundo fica na beirada aqui, ó Prepare os coquetéis molotov aí Que esse cara vai torrar, filho Esse cara vai virar churrasquinho, vai vendo Essa é a primeira parte do ritual Na segunda ele tá fudido, então Ó, galera Olha aqui, olha aqui, mano Tá todo mundo de coquetel molotov na mão, véi Todo mundo mira pra ele Quando eu falar, galera A gente joga Só quando eu falar Fiquem só segurando por enquanto, ó Fiquem só segurando com o coquetel molotov Mano, a gente tá parecendo Nossa, tá fino, mano Vai vendo Me inscreveu Que a Kelly se inscreveu O Sávio Wilson também se inscreveu Aí, ô Fábio Mano, para de jogar aí Coquetel molotov ou cabaço Eu falei que ainda não, brother Não, não Sai daí Você vai morrer de fogo Sai daí, Jean Corre, Jean Corre, meu Deus O Jean tá assando, galera Mas a gente vai ter que jogar todo mundo junto Ainda não é não Ainda não é não Volta Bora esperar a cobaia voltar, mano Mano Mano, agora é sério Vou abrir a Social Club Vou abrir a Social Club Quem jogar o bagulho antes de eu mandar agora É ban, hein Pera aí A Social Club tá aberta, mano Bora fazer o bagulho direito, ó E jogar antes agora é ban Direto Vai Entrem logo aqui, mano Que agora o ritual vai começar, galera É bom que tá ficando de noite agora, ó Agora que o bagulho vai ficar doido Vai ser ritual pra acabar com a neve, mano Bora Isso mesmo, ó Não, o Leotubo já... É, o Leotubo já tá jogando ali uma gasolina De boa Cadê o cara? Volta pra cá, ô cobaia Cadê a cobaia, mano? A cobaia é toda burra também, mano A cobaia vai Vai, vai, vai Cadê o... Cadê a cobaia, mano? Deixa eu pegar todo mundo aqui, ó Volta, cobaia Todo mundo prepara os coquetéis molotovs aí, galera Prepare os coquetéis molotovs Bora bater 700 likes aí, família Todo mundo se inscrevendo aí, ó Falta 8 inscritos, galera, ó Salve para Kelly Gonçalves Salve para o Fá Gagá que se inscreveu Salve aí para o Kelly Salve para o Itz Guilherme Que também se inscreveu Salve para o Yuri Salve para a Baronesa também aí, ó Salve para o João BR Fontes Que também se inscreveu aí Salve aí para o Mano Cone do Victor Kratos Tamo junto aí, ó O Kelvin Uri Que também se inscreveu agora no canal Um salve aí também Para o parceiro Gamer Milionário Que se inscreveu O Bonzi se inscreveu também É, o Mano Vinicius Também se inscreveu O Bad Game se inscreveu também Só bora, hein, família Todo mundo tá se inscrevendo aí, ó Mais um O Igor também se inscreveu O Play Gomes se inscreveu O Rael se inscreveu Salve aí também Para o Biju e Dudu Que se inscreveu aí no canal Um salve aí para o Mano Galera, já sei Já sei a próxima morte Eu já sei, mano Essa aqui é a primeira morte, hein Sai de perto, sai de perto, galera, ó Prepare aí os Molotovs Todo mundo vai preparando os Molotovs O cara tá bebão Prepare, galera Prepare os Molotovs aí, ó Ó, atenção Essa é a primeira morte, galera Todo mundo aí, ó Atenção Preparar Apontar Fogo, galera Joga os Molotovs Lá vai, a primeira oferenda aí, ó Joga os Molotovs, galera Meu Deus, meu Deus Olha, vai vendo Caralho, o cara tá pipocando Que nem um satanás, mano Sai pra lá, tio Vai vendo Já foi, cuzão Mano, o cara pegou fogo frenético Volta pro buraco Volta pro buraco Ainda não acabou, não Essa foi só a primeira parte Do ritual, mano Volta pro buraco Que vai ter o resto ainda, tiozão Vai ter o resto Pode voltar, irmão O bagulho tá doido, cuzão Caralho, o cara pegou fogo Não, não é pra matar, não, caralho Larga arma Ninguém com arma aí Ô, Invictor Ninguém com arma, brother Tirar a arma da mão Vou tirar a polícia aqui, galera Que agora vai ter a segunda parte, caralho Agora a segunda parte vai ser Vai ser doida, mano Vou tirar Tirem a polícia Quem tiver polícia, tira a polícia O mano volta pro buraco, beleza? Porque agora vai ser a segunda parte, mano Agora é a segunda parte Ele já tá no buraco, galera Todo mundo puxa aí a sua arma de fogo de artifício agora, galera Volta pro buraco aí, cuzão Volta pro buraco aí, ó Vai, entra no buraco, irmão Isso Fica aí, ó Agora todo mundo aqui com a sua arma de fogo de artifício Beleza? Se prepare aí, ó Rudeie um buraco aí Rudeie, ó Fica todo mundo aqui em cima, galera, ó Todo mundo aqui em cima, ó Todo mundo aqui em cima, ó Todo mundo aí mirando aí pra baixo aí, ó Não, sai daí Sai daí, Jean Senão você vai morrer antes da hora, cuzão Sai daí quem tá aí embaixo aí, mano Tem que vir todo mundo aqui pra cima O cara vai... Ai, não morreu, não morreu Não morreu, boa, boa Voltem, voltem aqui pra cima, galera Todo mundo aqui em cima, certo? Ó Bora mandar um salve pra galera que tá se inscrevendo Galera, falta 40 inscritos, mano 40 inscritos aí Que a gente vai conseguir bater 49.400, mano Bora aí, 40 inscritos, galera Quem for se inscrevendo, vai comentando aí, ó Jean Se joga dentro do buraco, Jean Todo mundo já tá com suas armas de fogo de artifício, beleza? Armas de fogo de artifício Mano, que polícia Essa polícia tá uma porra, viado Eu nem atirei arrombados Eu vou ter... Pera aí, eu vou ter que cometer suicídio Boa A polícia me matou já Deixa eu voltar, mano Salve aí para o Eduardo Salve aí para o Kelvin Que se inscreveu A Samara se inscreveu O Vinícius se inscreveu O Play Games também se inscreveu O Juan Viveiros também se inscreveu O Kelly se inscreveu O João Pedro's Game se inscreveu O Luan Gulls também se inscreveu Bora lá, família Bora voltar agora pro bagulho Que agora é a parte da hora do segundo ritual, ok? É o segundo ritual Bora bater 800 likes aí, galera 800 likes Todo mundo fortalece Deixando seu likezão maroto A Lara e a Maromba ainda estão aqui Só que elas estão caladinhas Elas não gostam de falar muito, não Elas falaram assim A Maromba falou que é rebelde E a Lara falou que é mais rebelde ainda Bora lá, família Tá todo mundo já preparado aqui, ó Todo mundo tá preparado Mirem os fogos de artifício, mano E vamos todo mundo aí, galera Puxa a hashtag ritual, galera Hashtag ritual Um salve aí para o Marcia que se inscreveu Um salve para o It se inscreveu Um salve para o Kelly Gonçalves que se inscreveu Um salve aí para o Victor Hugo que se inscreveu também Um salve aí para o Guilherme Salve para o Conor Victor Crata que se inscreveu também Um Fabio H também se inscreveu O Play Games também se inscreveu Um salve aí para a Leigh Game Fan Salve para o Robson Martins E o João BR Fantes que se inscreveu também aí, ó O MUBR também se inscreveu O Detonador também se inscreveu aí para fortalecer O Yuri se inscreveu também O Porco Noiado se inscreveu O Fã do Jorari também se inscreveu O Vinny Game se inscreveu também O Juan Viveri se inscreveu Um salve aí também para o Lucas de Brandão Que se inscreveu também aí Um salve aí para o Igor Salve aí para o Manu Ó, já chegou o ritual, galera Recegue o ritual Me inscreveu também a Luana Costa Salve para o Luana Costa Um salve para o Thares que se inscreveu também aí, ó O Eferson também se inscreveu Tamo junto O João Pedro também se inscreveu O Luan se inscreveu também O Matheus Vlogs também se inscreveu O Yuri Sousa também se inscreveu aí, ó O NoName também se inscreveu aí O It, salve para o Cauã Salve para o Antônio O Lúcia Castro O GamerLol se inscreveu também aí, ó E bora, recebe o ritual, galera Porque vai começar o bagulho agora Não, mano Quem colocou esse carro da polícia aqui, mano? Vocês estão doidos, filho? O carro da polícia não é para ficar aqui não, brother É, prepare aí, galera Prepare as armas aí Porque agora vai ser hora do ritual Entra aí, mano Atenção, galera Todo mundo prepara Preparar Bora Todo mundo prepara aí, mano Prepare aí o bagulho, tio Ai, a polícia vai me matar de novo, mano Vai tomar no meio do Toba Pera aí, pera aí Deixa eu... Vou ter que sair daqui de novo Vou ter que voltar mais uma vez, mano Vai vendo Falta 15, galera 15 inscritos aí, galera 15 inscritos Se tiver 15 pessoas que não se inscreveram aí Comenta aí Que não se inscreveu E vai se inscrevendo para fortalecer, mano Falta 15 inscritos para a gente ser aí 49.400, hein Vem em geral ir fortalecendo, mano Bora subir de novo no bagulho Bora subir de novo Vai, 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 vai Agora vai, galera Agora vai, na moral Agora vai aqui Ritual agora O Igor também escreveu aí, ó Bora aí, o Igor Tamo junto, parceiro Bora, galera Mira Mira no bagulho Lá, vai Preparar Apontar Fogo Vai Vai Eita, cuzão Até eu fui Teve um que matou fogo em mim Já foi, mano Já foi, cuzão O cara, ele estralou Agora ele vai virar uma estrela lá de fogo de artifício, mano Vai vendo, tio Já foi para o cara, mano Ixi, foi até policial Agora se... Ai, mano Tomei na jabiraca Eu vou cair dentro do buraco Eu vou pegar fogo Meu Deus Olha o cara ali Ai, velho Mano, me atiraram Ai, eu pipoquei pegando fogo, mano Vai vendo Que bosta, hein, velho Galera Nove inscritos, galera Falta nove inscritos Pra gente conseguir bater 49.400, hein Apenas nove, galera Geral vai se inscrevendo aí Vai deixando o seu like E vem fortalecendo com nós Galera, chega aí Chega todo mundo aí Solicitem agora Os seus melhores carros aí De... Os melhores carros que... Eu vou pegar o ramp Eu vou pegar o ramp Os melhores carros que vocês compraram na DLC Porque agora vai ser o bate-bate frenético aqui, mano Agora vai ser a hora do bate-bate Eu quero ver quem é que vai me barrar aqui nesse bagulho, tio Vai Eu sou... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Chegou meu carro, família Chegou meu carro já Já vou me preparar aqui Com o meu carro rampa Demorou Meteu na frente Morreu, filho Meteu na frente Agora morreu Já vou passar Já vou assassinar Todo mundo atropelado Quer ver? Vai vendo Cadê? Olha lá, ó Tá vindo um monte de gente aqui, ó Morreu Ninguém mandou ficar sem carro Vou pegar esse aqui também Opa Opa Vai Passa em cima Vai morrer também Ninguém mandou ficar fora do carro Seu Papai Noelzinho Ai, vai Ai, velho Porra O Papai Noel conseguiu entrar Eu tô fudido Sai Olha lá Sai, 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 sai Mano Ai, caralho Galera, 8 inscritos Quem for se inscrevendo Vai comentando, galera Só faltam 8, beleza? Apenas 8 inscritos Pra gente conseguir bater aí 49.400 8 pessoas aí Se inscrevam e comentem Toma Ninguém mandou ficar sem carro Eita, cuzão Tô me batendo aqui, tio Sai, polícia do Capriotes Cadê? Cadê? Olha lá O Papai Noel já foi Passa em cima do carro aqui Rampa Já foi também Rampa aí também Rampa Vai Ninguém mete na minha frente não Que eu já tô doido, mano Eu já tô no perigo Quem é que vai vir? Vai encarar alguém de frente? Vai bater alguém de frente? Só vem Só vem Ó Falta 8 agora, galera Agora falta 7 Agora falta 6 Bora se inscrevendo Família Cadê vocês? Ai, velho Porra Tem um cara aqui Tem um cara aqui Morreu Ele morreu Ai, carai Pera, 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 pera Eita, cuzão O cara vem de caminhão Vai fora Vai fora, tio Eita, rampara o caminhão do cara Rampara o caminhão do cara Bonito Eu vou rampar também, filho Ninguém mandou querer me rampar Agora eu vou te rampar também Toma Vou te bater de frente a frente, tiozão Não tô nele de você, não Vai, vai, vai Carro na neve é foda Isso, pega ele aqui Toma Toma Rampei de novo Mano, virei o caminhãozão, galera Virei o caminhão Bora, vai, 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 vai Tamo virando o caminhão bonito, galera Vai vendo Ai Ai, carai Putz, mano Vai vendo Ai, velho Ai, carai Agora é 2 caminhão contra 2 carrinhos Aí não, hein Ai, sai, sai Meu carro tá parando Meu carro tá parando Ai, meu carro tá parando Caralho, sai, tiozão Vai 5 inscritos, galera 4, 3 Todo mundo tá se inscrevendo Salve os mitos Vai escrevendo, vai comentando Vou ver quem é que tá se inscrevendo aí, ó Um salve para o rei Que tamo junto aí Salve aí para o salgadinho Tamo junto Salve, me inscrevi O Galakmonster Salve Galakmonster É nóis, parceiro Salve aí também Para o Wilson Ó, um salve aí também Pra quem mais aí que se inscreveu Eu me inscrevi O Maníac Pero Maníac Tamo junto aí, parceiro Muito obrigado por ter se inscrito, hein Ó, bora Deixa eu ver O André se inscreveu também Salve aí para o André Salve aí para o Cauã Mestre Que se inscreveu também Outro que se inscreveu também Foi o Mítico Salve aí Salve aí para o parceiro É, o Lucas Salve aí para o Gabriel O Gust Salve aí para o Gabriel Cauã O Gui Salve aí para o Ítalo Tamo junto aí O Bart É nóis, Bart Salve aí para o Killer Tamo junto Tiago e Uki Um salve aí para o Tiago Galera A galera tá todo mundo se inscrevendo Mano, galera Geral aí, ó Live essa noite por aqui Amanhã vai ter mais, ok? Eu vou mandar um salve para todos vocês aí agora Beleza? Vou mandar um salve para todo mundo Por favor Quem não se inscreveu no nosso canal Se inscreva aí Ativem o sininho, galera Todo mundo que ativou o sininho Quiser um salve aí, galera Só os que ativaram o sininho Comentem Hashtag sininho Quem ainda não ativou Vai ativar agora E comenta também Hashtag sininho Para a gente acabar Nossa live aqui Eu vou mandar um salve Para todos vocês, ok? Um salve para todo mundo E bora no geral Deixando um like aí, ó Vamos ver se a gente consegue Finalizar essa live Com 800 likes, ok? 800 likes aí, galera Fortalece aí todo mundo Vem deixando seu salve aí Seu like maroto, beleza? Bora lá Deixa eu só passar aqui A tela para cá Certo? Para mandar um salve Bem, bem top para vocês Ó Um salve aí para o Creper Que colocou Hashtag sininho Fox que se inscreveu E colocou Hashtag sininho Um salve aí também Para o parceiro João Gabriel Que se inscreveu E colocou Hashtag sininho Um salve aí Para o MMT Coelho Que se inscreveu E colocou Hashtag sininho Um salve para a Baranesa Que é inscrito E colocou Hashtag sininho O Jefferson também é inscrito E colocou Hashtag sininho O Michel também é inscrito E colocou Hashtag sininho A Sarah Game também é inscrito E colocou Hashtag sininho Um salve aí para o Thiago Que também é inscrito E colocou Hashtag sininho A Kelly também é inscrito E colocou Hashtag sininho O Mano Moisés também é inscrito e colocou Hashtag sininho, o Killer mais um É inscrito, muito bem-vindo Killer Tamo junto aí também, o Porco Nonhado que é inscrito E colocou Hashtag sininho, o Yuri também é inscrito Colocou Hashtag sininho, um salve aí para o Toxic OFC que é inscrito e colocou Hashtag sininho, o Márcio também é inscrito Colocou Hashtag sininho, a Lícia Tá mais uma vez aí, Lícia, salve Lícia, salve para Baronesa, salve para Letícia Um salve aí também, qual é o nome da mina ali Que ela sempre fala que eu não respondo, ela Isabelle, Isabelle Fonseca também colocou Hashtag sininho Um salve para a Princesa Isabelle Fonseca, tamo junto também, o Lucas Gonçalves que se inscreveu e colocou Hashtag sininho Tamo junto aí também, o Marcelo Que também é inscrito e colocou Hashtag sininho Tamo junto aí para o Lucas, o Gamer Zucca aí também, o Alex Salve para o Wiz Gamer, o Guilherme Para o Lucas, Vinícius, Lucas Tuber, tamo junto, Alex, o Victor O Iverson, o Bart Louco, Ronaldo, Kelly Cauã, Cauê, Bad Gamer, Wilson Maria, tamo junto aí O console gamers, o Lucas O Pedro, o Anthony Salve aí para o Mítico, o Ítalo O Fã do Joel Louie, tamo junto aí O Vini Gamer, Bad Gamer Tamo junto, o Soberano Salve aí para o Guilherme Salve para o Wefferson Salve aí para o Mano Gustavo O Bluey Face Tamo junto aí também O Master Salve aí para o Lucas Gameplay Tamo junto, o Pablo Pablo, o Eric Salve aí para todo mundo Rapaziada, um salve para todos vocês Espero que vocês tenham gostado da nossa live aí Bora aí, falta 17 likes para a gente bater aí 800, então todos que não deixaram o like Deixa o like aí Mano um salve aí, Maromba Salve, galera Salve a todos E é nóis Até a próxima, né É nóis Mano um salve também, Lara Salve, gente Respeita Respeita, hein Bora lá O elevador BR vai rindo Galera, ficou faltando aí, ó 12 likes Quem não se inscreveu, se inscreva aí agora, beleza O elevador se inscreveu aí, ó O Diogo se inscreveu Todos os meus inscritos Michele Salve, salve para o João Salve para o Davidson Salve para o Eric Salve para o Wilson Quest Gamer Salve para todo mundo, família Fiquem todos com Deus E até amanhã Não se esqueçam de ativar o sininho, hein Fui Não, 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 não Não, não, não